Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Vulnerab. Meu nome é Vanildo Pedro. Nós temos trabalhado já alguns vídeos onde nós viemos resolvendo as máquinas disponíveis no site de Vulnerab. Como eu disse, nós seguimos uma sequência em termos de máquinas lançadas pelo autor, como também uma sequência de máquinas como se tivéssemos falado de últimas máquinas lançadas. Mas as máquinas que nós viemos resolvendo são algumas delas recentes e desta vez já escolhi a máquina Drifting Blows 3. Esta máquina em particular traz alguns conhecimentos muito bons que vão complementar aquilo que nós viemos aprendendo nos vídeos anteriores. Nós vamos explorar desde uma informação deixada pelo autor, por alguém específico. Depois disso vamos passar para uma vulnerabilidade do web que nós vamos encontrar, onde explora uma fragilidade no protocolo SSH e vai nos trazer um acesso remoto à máquina. E depois disso vamos fazer um Route Privilege Escalation que nós já conhecemos. Então espero que gostem desse vídeo. Aqueles que ainda não se inscreveu no canal, podem aproveitar e se inscrever para que sempre tenha notificações de novos vídeos. Então partindo para a jornada, esta é uma máquina classificada de nível Easy, certo? O autor nos fala para encontrarmos os nossos flags e nos especifica se tem algum no user. E claro, sempre temos que ter no Route e acessivamente. Então eu já tenho a máquina, já fiz o download da máquina. Vocês podem fazer o download da máquina e executar no VirtualBox, que é onde ela corre sem nenhum problema. Então eu já tenho também o scan da máquina executado. O nosso target é 2615, ok? E eu adicionei mais um switch muito interessante. Esse switch eu queria deixar ele para já muito mais à frente, mas eu posso trazer sempre para vocês, porque eu sempre uso um app do meu. que é um switch que no Nmap, ele sempre nos traz informações adicionais de scripts. Ele usa scripts adicionais para poder o que é? Poder enumerar o nosso target. Conseguimos ver aqui que o nosso target, deixa eu só trazer ele para aqui, que o nosso target tem as portas que sempre encontramos, SSH. Temos aqui a porta 22 e ele diz que encontrou um ficheiro robots.txt e tem lá uma informação que é event admins. Logo, já vimos que não precisamos, sabemos como eu sempre digo, sempre que nós temos a porta 80 e 22, nós partimos sempre para a porta 80 para ver o que é que tem lá, que pode conter informações que podem nos trazer ao posterior ao ataque ao protocolo SSH. Então, vamos navegar para este diretório, vamos acessar o nosso target via web, 192, 168, 26, 15, events admin, temos aqui uma mensagem deixada pelo nosso, pelo autor. Então, aqui ele diz, man, there's a problem with SSH, John, provavelmente um user, podemos copiar aqui e colocar aqui users, ok? John, John said it's poisonous with, sorry, aqui ele diz, man, there is a problem with SSH, John said it's poisonous, stay away. E depois aqui ele diz, mentally challenged, and then ele diz, please find and fix. Então, ele está a pedir para encontrar este problema que está a ser gerado pelo SSH e ele diz que nós temos que corrigir. E depois ele deixa aqui, ele deixa aqui um diretório, certo? Para poder ser acessado, ok? Uma página para podermos acessar e ele diz aqui, deixa a sua assinatura. Então, esta era uma mensagem deixada para alguém que ele dizia que o John encontrou algum problema no SSH e isso deveria ser reparado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ver, antes de avançarmos, vermos se não existe nenhuma outra informação por detrás deixada pelo body para quem isso direcionava. Sempre temos que fazer isso, eu sempre recomendo, ok? Por detrás desse HTML não tem nada. Então, vamos agora ver aqui o que o Johnny tem para nos dizer nesse file. O Johnny não, o body tem para nos dizer neste file que ele referenciou. Então, conseguimos ver aqui. Temos uma mensagem. Então, de princípio, quando eu olhei para esta mensagem, como nós vimos no vídeo anterior, nós falamos sobre encoding, decode, e falei um bocadinho sobre criptografia, eu pensei que isto fosse algum tipo de código ou algo do gênero. Assim que fui lendo, fui tentando encontrar se existia alguma chave, uma palavra-chave para decifrar isto, mas não, não existe nada de ser um texto comum. E eu fui ver no ViewPageSource. Então, quando nós olhamos para a página, para a fonte que carregou este site, esta página, nós conseguimos detectar que tem uma informação, um encode, certo? Então, isso nós vimos nos vídeos anteriores que falavam sobre o Base64. Então, logo, o que nós podemos fazer? Identificamos que esta informação que está aqui, ou alguma coisa que está aqui, pode ser um link, ou algo do gênero, foi o quê? Codificado. Então, o que nós vamos fazer? Sabemos logo da última, não precisamos usar nenhuma aplicação. Sabemos que quando encontramos dois iguais no final, uma mistura de maiúsculas, minúsculas, números de zero a nove, e temos aqui cinco, zero, nove, então, letras maiúsculas, minúsculas, identificamos que isto aqui é Base64. Então, vamos usar uma ferramenta nativa, que é o... Vamos usar uma ferramenta nativa no Kali, que é o Base64 Decode. Então, vamos o quê? Dizer aqui o PipeBase64. Vamos dizer para ele fazer o quê? O Decode. Então, Base64 é uma ferramenta que o quê? Vai ler e decodificar. Se quiséssemos codificar, então, teríamos que usar o Encode. Então, temos aqui Decode. Clicamos Enter. Nos diz... Encontramos uma mensagem, Intruder, e novamente encontramos um outro código. Vamos novamente usar. Ok? Vamos apagar isto. Vamos novamente aqui. Enter. E ele nos revela um link. Isso é um diretório para acessar com este file PHP. Então, vamos aqui acessar e ver o que tem lá. Se formos a ver, temos aqui já uma dica. Diz Admin Fixed. Então, aquela mensagem estava a ser deixada para o administrador. Então, ele quer que o administrador resolva aquele problema. Então, logo, temos aqui um banner que diz SSH Log. Então, tem uma mensagem aqui deixada por este user para o administrador. Então, se nós formos olhar, ele fala sobre SSH Log. Vamos olhar. Isto aqui está tudo embaraçado. Isto não dá para ver quase nada. Vamos usar o View Page Source. Então, quando nós usamos o View Page Source, nós conseguimos ver aqui que tem, que está a mostrar os logs do SSH. Se formos a ver aqui, temos aqui alguns logs. Diz que not found. Conseguimos ver que not much. Ok. Vamos fazer uma coisa. Temos aqui um pre-authentication. Vamos testar um acesso ao SSH com o User. Nós não podemos usar o Test User. Ex-192, 168, 26, 15. É este o nosso target. Sim. Vamos clicar Enter. Ok. Vamos registar isso. Tivemos aqui um Test User Permission 9. Logo, este, o SSH configurado, logo nos mostra que não podemos usar uma password, por isso que temos um pre-authentication. Então, o que temos que fazer? Para podermos logar, temos que ter a chave primária do que deste User. Certo? Então, o que nós vamos, vamos, vamos procurar. Podemos ter a chave primária. Então, vamos procurar, ver se existe alguma vulnerabilidade, uma vez que ele pede para corrigir este erro, então, desses logs. Então, vamos ver se existe alguma fragilidade que pode ser explorada. Então, podemos aqui procurar. Como eu disse, Google é o nosso melhor amigo. Ok, isto aqui. Ok, temos aqui SSH. Log Poison. Exploit. Até já vem ali um LFI. Vamos lá ver aqui. Temos aqui um link que podemos acessar. Sempre procurem ler os primeiros resultados, que significa que são os resultados com maior precisão daquilo que a gente quer. Então, temos aqui dois conceitos que aparentemente podem parecer um pouco novos para quem está acompanhando a nossa série. Temos aqui, temos aqui RCA, LFI, ok? Então, RCA significa Remote Code Execution, o que significa que nós podemos explorar uma, podemos executar códigos remotamente explorando esta, esta vulnerabilidade. Então, o que é que é o LFI? LFI ou Local File Inclusion, quer dizer que são vulnerabilidades que são frequentemente encontradas, nós podemos encontrar frequentemente isso em aplicações web mal escritas. Isso porque essas vulnerabilidades que ocorrem quando um aplicativo web permite que o utilizador envie ou faça a entrada de um arquivo ou faça o upload de um arquivo no servidor. Então, não deveria acontecer isso, mas o utilizador consegue fazer isso. Então, esse tipo de vulnerabilidade sempre permite que o ataque, o atacante ou o hacker possa ler informações confidenciais ou possa até executar alguns comandos através do browser ou através de uma ferramenta que faça as requisições diretas para o aplicativo web. Então, isso pode trazer grandes e grandes problemas, porque imaginemos que o utilizador na qual está a ser usado para acessar essas informações, não seja WWW Data, que tem poucos privilégios, mas sim seja um utilizador com mais privilégios, então começa a ler informações de outros utilizadores, acessar outros perfis, outras informações confidenciais e isso leva ao vazamento de informações. Então, o que nós vamos fazer é explorar essas vulnerabilidades e conseguirmos ter acesso ao nosso target. Então, como é que nós podemos explorar essa vulnerabilidade? Segundo, o que é nos recomendado para testar por essas vulnerabilidades é que tenha esse authentication log e este file que fica dentro deste diretório, authentication.log. E o que é que nós vamos fazer é que vamos testar através deste payload, vamos inserir este payload. O que é que na verdade nós queremos fazer? Como nós temos um file em PHP que vai e lê este nosso log aqui, authentication.log, Então, nós vamos inserir um código, uma instrução a mais dentro deste, ou dentro deste, daquele file.php. O que nós vamos dizer? Vamos inserir a ele para que faça, o que vamos dizer a ele que insira este system.get. Então, o que é que faz na verdade deste system.get? Vou até copiar esta técnica. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, o que é que faz este system.get? Nós estamos a criar uma instrução em PHP, onde estamos a dizer, olha, vai usar, quando usamos o system, é para ele usar, ou permitir, ou fazer requisições, ou enviar comandos do sistema e exibir no browser. Então, quando nós usamos o system no PHP, é muito mais para interagir com a máquina. Nós estamos juntos. Então, aqui, nós temos esta variável C, então, nesta variável, nós vamos armazenar, ela vai receber e vai armazenar aqui, quais são as instruções que vai receber, e este system.get vai executar. Então, nós vamos dar o nome desta variável, que é muito mais comum vocês encontrarem cmd, ou c, ou qualquer coisa que vocês forem a usar, é o nome da variável. Então, eu vou usar aqui cmd, ok? E vamos copiar este payload e vamos executar. Então, o que é que nós estamos a dizer? Nós queremos explorar esta vulnerabilidade. O que é que a vulnerabilidade, na verdade, ela nos permite? Se nós formos a ver aqui, nós fizemos aquele test user, vamos lá ler isto aqui novamente, fiz um refresh, vamos voltar a abrir, vamos lá. Conseguem ver aqui que o test user, aquela reflexão que nós fizemos, mesmo que ele não consiga autenticar, mas uma informação é lançada para o log. Então, significa o que é que, por mais que ele não consiga autenticar, ele consegue escrever ou criar uma determinada ação. Então, nós vamos aproveitar dessa vulnerabilidade, ok? E lançar lá uma informação, vamos lançar dentro do nosso código PHP, lançar o que é, vamos lançar uma nova instrução para que seja adicionada neste adminfix.php, para que ele seja o que é executar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ao nosso, vamos ao nosso terminal, vamos aqui colocar SSH, este vai ser o user, estamos juntos, add. Enter, que é arroba, 192, 168, 26, 15, enter. Então, logo tivemos aqui um permission denied, mas isto foi executado. Estamos juntos? Estamos juntos, então, se nós fizermos aqui um refresh, vamos lá isto, vamos fazer um refresh aqui. Vamos lá. Page load, deixa eu só voltar a carregar isto. Ok? Vamos ver se, vamos ver que aquele, nosso comando foi lá lançado. Vamos lá, temos aqui invalid user for, vamos lá, test user, ele dá pre-authentication connection e não nos traz mais nada. Então, para nos validarmos, para ver se conseguimos modificar aquele nosso ficheiro, o que nós vamos fazer? Se formos a ver aqui, ele diz o quê? Connection closed para 192, 168, 4. Por quê? Porque aquele user, como estava comentado, certo? Então, aqui não estamos a ter nada, não estamos a ter nenhuma informação, não estamos a ter nada de qual é o teste. Mas, vamos ver se conseguimos executar o quê? Com sucesso, eu vou copiar isto para aqui. Ok? Colocamos o sinal de exclamação. Por que nós usamos esse sinal de exclamação? Nós estamos a dizer o seguinte. Quando ele for executar o que está dentro deste admin.php, também deve executar o que nós estamos a colocar aqui à frente. Estamos a dizer o quê? Para ele executar o que estiver aqui, como também vai executar o que estiver aqui à frente. Vamos usar, vamos usar, vamos correr o comando cat, etc, pswd. É muito comum vocês verem para testar se o local file inclusion funcionou buscando pela leitura deste file. Porque sempre conhecemos o caminho deste file aqui. Então, o que a gente faz? Procura executar para ver se vamos ter o resultado. Então, vamos clicar aqui em Enter. Foi executado. Deixa eu só fechar isto aqui por excesso. Já não precisamos mais disto. Então, vamos aqui em View e vermos se temos resultado. E, kabum! Temos aqui informações de users. Informações. Conseguimos ler aquele ficheiro. Até conseguimos ver aqui. Temos um user, Robert. Talvez possa nos ser útil. Ok? Robert. Temos ali o John. Vamos lá. E conseguimos aqui. Vamos lá ver. O John era só John. E não temos aqui nenhum user John. O que significa que John não faz parte deste. Não é um user criado no nosso target. Então, o Robert Jr., ou Robert G., é o único user que tem acesso ao bash. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar esta vulnerabilidade para podermos enumerar mais o nosso target. Nós agora podemos ter a capacidade de criar um shell reverse. O que nós faríamos para criar um shell reverse? Primeiro, vamos procurar saber o que está instalado no nosso target. Podemos aqui usar o comando with para saber se o netcat está instalado nesta maipel ou não. Clicamos enter. Deixa eu ver se eu fizer um refresh aqui. Vou abrir isto novamente. View. E o netcat está instalado. Conseguem ver aqui? Invalid user. E ele retornou user bin. NC. Então, o netcat está instalado. O que nós vamos fazer? Vamos partir para a ação, que é abrir uma porta para ser recebida a conexão. 9090. Temos aqui. E o que nós vamos fazer? Vamos executar aqui o nosso netcat. Então, estamos a ver que nós estamos a usar o que? O remote code execution, juntamente com LFI. Então, nós colocamos lá, incluímos uma instrução lá dentro. E agora estamos a executar códigos remotamente através do que? Do browser. Então, aqui nós vamos chamar o netcat. Vamos apontar para o nosso endereço IP, que é o 4, na nossa porta 9090. E vamos dizer para ele trazer o bin. Para ele nos trazer o bash. Então, enter. Já temos que ter aqui uma conexão reversa. Se isto aqui estiver por ida, tudo bem. Ok. Uh-oh. E temos aqui uma conexão reversa. UMI. Uau. Ok. Demorei na minha conexão. E já perdi. O que que na verdade acontece aqui? Conseguem ver que aqui, no site, ele deu timeout. Logo que ele deu timeout, automaticamente ele fechou aquela conexão. Isso que vocês estão a ver aqui é extremamente importante vocês entenderem como contornar. Porque isto vocês podem encontrar muito, não só em CTF, como também no dia a dia de um hacker. Que é, vocês obterem uma conexão reversa, mas essa conexão só simplesmente vos dá alguns segundos de conexão. Então, como é que vocês iriam pensar para poder ter uma conexão estável? S. Vocês vão voltar a executar. Antes de executar, abram uma nova conexão, NC, NLVP, e vão aqui colocar uma outra porta que vocês querem que escutem. Por exemplo, 95, 95. Então, como essa é uma conexão que não demora a fechar, então vocês aqui logo podem preparar o vosso comando. NLVP, NC, 192, 168, 26, 4, 95, 95, para ele nos trazer o BASH. Estamos juntos? Então, logo, o que estamos a dizer? Assim que nós recebermos a conexão reversa, esta que não é estável, logo de imediato nós vamos executar para ele trazer uma outra conexão. Então, esta conexão que é estável, por mais que ela caia, já teremos uma conexão estável. Então, vamos fazer isto. Vamos fazer refresh nesta página aqui, para ver se ele ainda pode executar o payload. Vamos. Tivemos aqui a conexão reversa. Clicamos Enter. Eu disse 92, 92, isto aqui é 95, 95, ok? Acredito que vocês repararam o erro logo, muito antes que eu. Já sabia, Vanille, isso vai dar pau. Mas, ok. Vamos voltar a repetir isto. Quem já disse Vanille, não executa, isso não vai dar nada, ok? Tem aqui 90, 90. Vamos esperar pela conexão. Vamos lá. Vemos de novo ali um problem, vamos voltar a executar. Ok. Deixa eu voltar a abrir isto aqui novamente. Deixa eu chamar ele para um outro sítio. Executar. Copiar este senhor aqui. Executar. Vamos lá. Já devíamos ter recebido ou não. Será que eu perdi aqui também? Yes. Isto está ok. Vamos lá aqui. Temos aqui. Vamos lá ver se isto volta. Ok. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu cancelar aqui. Então, vou copiar isto. Para o novo browser. Ok. Não vou executar. Vou chamar aqui. Vou copiar isto para o meu clipboard. E vamos executar. Deixa eu só tirar isto. Porque ele aqui andou a colocar coisas que não tem nada a ver. Bin, bash. Ok. Ok. Vamos lá. 192. Ok. Vamos voltar a colocar isto aqui novamente. Igual. Netcat. 192. 168. 26. 4. Na porta. Qual é a porta? 90. Ok. Ah, não. Deixa eu deixar estes dois aqui. Na porta. 90. 90. E nos traga o bash. Vamos lá ver. Ok. Já temos aqui. E já está. Conseguimos ter aqui. Por mais que esta página feche. Nós aqui já temos o que? Um outro shell reverso. Então, conseguimos ter acesso com o user data. Então, o que nós vamos fazer? Vamos procurar ter acesso a um shell interativo. Então, vamos aqui. Já sabemos como fazer isso. Vamos procurar para o tttu. Shell. Temos aqui o shell interativo. Nós trabalhamos muito com isto. Então, não há nenhuma novidade até aqui. Vamos lá. Já continua aqui. Ou. Voltei a executar a mesma coisa. Não tinha copiado. Ok. E temos um shell interativo. Ok. Então, agora podemos passar para o próximo passo. Agora, nós temos que fazer o movimento lateral. Ou fazer o root. Ou elevação de privilégios para root. Primeiro, vamos procurar enumerar na máquina. E ver o que nós podemos fazer com este user. Então, se nós aqui executarmos, lermos no diretório, nós viemos dar no diretório, o diretório deste website. Então, se nós viemos aqui, o pwd, estamos no HTML. Então, temos aqui alguns files. Temos esse robot, secret, ticket, administrator. Então, eu fui muito direto e objetivo na solução, na explicação desta máquina. Por uma das vezes que alguns métodos que nós aprendemos seriam aplicados e vocês iriam descobrir algumas informações. Mas, não iriam conseguir enumerar este título, este admin fix it, por uma simples razão. Porque estes dois não fazem parte de listas nas wordlists que nós conhecemos. Porque estes são nomes, muitas das vezes, que são dados pelo próprio administrador. Não são nomes comuns em ser usados por outros administradores. Então, não é facilmente encontrado em wordlists. Então, vocês poderiam aqui perder o seu tempo fazer fazem, 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 fazem. e não iriam conseguir encontrar uma informação que poderia ser útil para chegarmos até aqui onde nós estamos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos procurar saber se temos o sudo. Não temos o sudo, não podemos executar o sudo. Vamos aqui, you name. Temos aqui o kernel. Vamos juntos? Então, vamos lá ver, através do kernel, se podemos ter aqui, podemos explorar alguma vulnerabilidade disto ou não. Exploit. Vamos lá. Aqui só temos Linux Local Privileges Collection. Ok. Já dá para perceber que temos aqui um Linux kernel. Este kernel de elevação de privilégio não é novo para nós. Já, já mencionamos alguns dos vídeos. Então, conseguimos ver aqui que para executar este exploit, nós temos que ter o GCC. Confirmamos que tínhamos o Python instalado, porque executamos o power, os power, mas não vimos se temos o GCC instalado. Então, vamos usar o comando with, GCC. Vamos lá ver se temos o GCC instalado. Não temos o GCC instalado. Por isso é que ele vem quando usamos o comando with, simplesmente nos retornou o que é GCC. Se formos executar aqui GCC, vocês vão olhar que ele vai nos dizer GCC not pound. Então, tendo esta limitação, logo de imediato, sabemos que não podemos explorar nenhum tipo de, não podemos executar nenhum tipo de exploit que esteja em código C. Então, o que nós vamos fazer? De uma forma muito mais fácil, temos aqui GCC not found. Então, vamos ver o que pode estar, qual é a configuração mal feita que nós podemos explorar para pelo menos termos acesso ou termos um shell, um melhor acesso, termos ou passarmos para o user Robert. Vamos navegar para o diretor do user Robert ou vamos distar o que está dentro do user Robert. Vamos ver onde é que estamos. Ainda estamos no HTML. Ok, então vamos navegar para o user Robert Jr. Yes. Vamos a isto. Home Robert Jr. Perdi aqui a conexão. Vou voltar. Ok, tenho de volta. Ok, temos aqui. O que nós temos no user? Vamos lá, conseguimos entrar para o user John. Temos aqui o flag, mas não temos permissão de leitura. Isso podemos ver aqui. User.txt. Não temos permissão de leitura, mas conseguem ver aqui que nós temos permissão de leitura, leitura, escrita e execução neste diretório, que é o ponto SSH. Isto, na verdade, é extremamente perigoso. Por quê? Vamos lá supor que nós tivéssemos... Vamos lá supor que exista uma chave lá e este user aqui que nós, o WWW conseguiu ou consegue acessar o que é este diretório. Nós vimos, estamos dentro deste diretório, mas não tem nada aqui, não tem nenhuma chave, mas o user data, o WWW data, tem permissão para acessar a esta pasta. Isto é muito perigoso. Por quê? Porque este user pode criar uma sua própria chave, vir colocar aqui, autorizar para que esta chave seja utilizada por este utilizador e este utilizador fazer login nesta máquina usando as credenciais geradas pelo WWW. Então, logo, nós estaremos a fazer o que estaríamos a usar as nossas credenciais para autenticar como um outro utilizador. Uma vez que nós temos permissão descrita neste diretório, então o que nós vamos fazer? Vamos usar o SSH key generation para gerar credenciais SSH para este user. Uma vez que o nosso target é obter este user.txt, então temos uma forma de como fazer o movimento lateral para este utilizador Robert G para depois elevarmos os nossos privilégios para a ruta. Então, qual é a ação que nós vamos usar? Vamos usar a ferramenta SSH key generation. Nós vimos esta ferramenta em uma das aulas, em um dos vídeos anteriores, onde nós gerávamos uma chave, gerávamos uma chave na nossa máquina local, local, e depois nós mandávamos esta chave para o user para assim podermos acessar. É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Porém, em vez de fazermos isso no calo, podemos fazer isso diretamente aonde? Na nossa máquina, ok? Na nossa máquina, no nosso target. Por quê? Porque no target nós conseguimos, nós conseguimos executar ferramentas. Estamos juntos? Então, vamos aqui usar SSH key generation. Vamos usar este switch F. Por que estamos usando este switch F? Estamos usando o switch F, queremos dar nome ao nosso key, ao file que nós vamos criar, e logo que nós vamos dar o nome, este file vai ser criado diretamente neste diretório. Estamos juntos? Vamos dar este file no nome de hacker. Ok? Vamos clicar enter. Está a pedir por uma chave. No outro vídeo nós não colocamos chave, mas neste vídeo eu vou colocar uma chave, que é para quem estiver a acompanhar a série, ver qual é o efeito quando temos uma chave. Enter, pede para nós repetir a chave novamente, Enter, e já temos aqui. Lembrem-se, ainda não é tudo. Nós criamos esta nossa chave, certo? Se nós formos a ler este nosso hacker pub, hacker.pub, conseguimos ver que este hacker.pub é uma chave que foi criada, associada a este user hacker data, a www data. Como esta chave foi criada e foi colocada neste user, agora nós precisamos autorizar que esta chave seja usada. Não sei se estamos juntos, o que nós vamos fazer? recordem-se que nós temos que criar aquele nosso file chamado authorization, authorized key. Então nós vamos aqui copiar o conteúdo que está nesta chave e dizer ele para passar para o authorized key. O que nós estamos a fazer? Estamos a autorizar esta chave para ser usada por este utilizador Robert, certo? Vamos lá ver se também é escrito, authorized key, está, e vamos lá ver, temos aqui os três componentes para nos garantirem uma conexão com sucesso ao SSH. Então, vamos aqui conectar SSH, o nosso user é Robert, Robert G, 192, 168, 24, 15, ok? Esqueci de uma coisa, esqueci de uma coisa que é copiarmos o que é a chave que nós queremos usar. Lembrem-se, sempre, mas sempre temos que trabalhar com a chave privada. Usando a chave, tendo acesso à chave privada deste nosso target, então nós conseguimos o que é acessar. Não é novidade isto para nós, então vamos ler aqui o file com a chave privada, vamos copiar esta chave privada, ok? E vamos criar aqui um ficheiro, então podemos chamar este ficheiro de hacker, robert g, ok? Vamos aqui fazer o pass, e vamos salvar. Ok? Vamos lá ler mais uma vez o ficheiro, e está lá. Vamos dar permissões, 400, 400, hacker, ok? E vamos agora executar. Hacker, o user é robert g, 192, 168, 26, 15. Vamos lá. Permission denied, why? Robert g, ssh, vamos lá ver, está tudo aqui, sim, authorization key, public key, authorized key, será que eu escrevi, o, 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 ls, l, l, deixa eu ver se eu escrevi bem isto, authorized key, ok? Está bem escrito, vamos lá. yes, authorized key, ssh, ok, vamos lá voltar, a ver aqui, temos esse nosso robert, robert g, e eu robert g, então, por que que não está ainda a autenticar? vamos lá, ssh, no cps mesmo, ok, vamos lá, c15, não, continua ainda a dar permission denied, ch mode, haker, ok, mas não havia disso, não, a mission denied, oh, 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 deixa eu ver uma coisa, authorized key, down, ah, god, authorized keys, é a vanilda, estás mal hoje, vamos lá copiar isto, copy, o que é isto, copy, vamos mandar ele para authorized keys, está a ver como é importante isso, às vezes pequenos erros, nós nos distraímos, e acabamos o que, estragando tudo, não estávamos conseguindo ter acesso, porque tinha escrito aqui, authorized key, em vez de authorized keys, estamos juntos, então vamos voltar a executar este senhor, está nos a pedir pela, a chave, que foi usada para criar este código, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e conseguimos ter acesso como user robert, logo, já temos aqui, cat user.txt, o primeiro flag, foi dado maravilhoso, temos lá o flag, e agora vamos para o root, root desta máquina, é muito simples, muito fácil, o que a gente faz? já enumeramos, dois mecanismos para root, então agora vamos ver, qual é o terceiro mecanismo, que até agora nós aprendemos, a fazer o privilege escalation, vamos ver quais são, quais são, o que está a ocorrer, com privilégios de root, ok? então vamos aqui usar aquele comando, find, perm, isso aqui é permissions, e o igual, equal as, vamos aqui, type, ok? f2, certo? depois aqui vamos o que? igual, del, agora não me falha, no, 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 del, yes, null, ok? vamos lá, find alguma coisa aqui, f2, dev, não, del, para ver, ok? temos aqui o que? novamente, get info, vamos lá ver quem está a executar esse get info, é o nosso root, porque isso que nós usamos aqui, era para eles trazer, o que está a ser executado com users, com privilégios, elevados, então temos aqui root, está a executar o que? que é este, 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 este file, e vamos lá ver a que grupo pertence também ao nosso user, id, robert, pertence também a um grupo operators, que esse grupo operators tem este id de mil e um, então o que significa que este user, ele pode executar o que? O get info, porque operators, conseguem ver que aqui, se nós formos a ver nenhum outro caso, vocês podem ficar um pouco assustados, ok, encontramos ficheiros que podem ser executados com um privilégio alto, mas será que o user que nós estamos logados com ele tem acesso? Este user, robert, a princípio, quando você olha aqui, ele não tem acesso, enquanto que nos outros casos, nós podíamos encontrar aqui root, depois aqui encontrar o user vanildo, então significa que o user vanildo tem acesso, pode executar como root, a este get info, mas neste caso, este user robert, se não pertencesse a este grupo de operators, ele não poderia executar o get info, logo, ele não poderia usar a técnica de variable path, para poder elevar os seus privilégios como root usando este binário. assim, como este user, ou este user, robert, pertence a este grupo, então, podemos avançar para o quê? Para o nosso, para o nosso, para o nosso privilege collection. Como isto não é algo novo, para quem não se acorda, pode rever os vídeos anteriores, onde eu falo sobre o path variable, como fazer elevação de privilégios, e lá vai ver como é que nós podemos, o que é, elevar privilégios usando privilege, o root path. Então, o que nós vamos fazer? Vamos executar, que agora o que temos, temos que é, sabemos que, para garantir, é encontrar, se as chaves que estão aqui, se vamos executar isto aqui, para ver se ele nos traz a primeira informação do anterior, sim, temos aqui, of host, ok, então, o que nós vamos fazer, é usar uma das, um, 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 um dos comandos que foi usado, na última vez, tínhamos usado uname, agora podemos trabalhar com o que, com o cat, ou podemos trabalhar com o IP, isso aí ia, ia depender, mas não vos recomendo a usarem o cat, porque o cat, é também usado como um comando, dentro do, do Linux, para uma execução, então, logo, se vocês forem usar o cat, prestem atenção muito bem nisso, se vocês forem usar o cat, quando quiseram usar o comando cat, que é esse comando de, leitura de, 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 de files, ele, não vai, ler esse file, por quê? Porque como, o, 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 estará alterado para ele executar uma outra coisa, então, quando ele for a chamar o cat, ele vai voltar a repetir a sua ação, estamos juntos, o que nós tínhamos feito anteriormente, o que nós tínhamos feito anteriormente, o que nós tínhamos do comando, eco, o que tínhamos dito aqui para ele trazer, o que, colocava ali, bin, bash, ok, e tínhamos mandado isto aqui para um, ficheiro, e o name, mas aqui podemos usar IP, lembre-se, vocês podem usar comandos que são executáveis por si só com este inicial, IP pode ser executado como IP address também pode ser executado, mas o OS, o OS em si, que é este aqui, OS, não pode ser executado sem um comando adicional, estamos juntos, então, aqui vamos usar o comando, IP, vamos usar o IP para diferenciar, estamos juntos, temos aqui o nosso file criado, temos aqui o IP, o que é que tem o nosso IP? tem o nosso, para ele chamar o bin e o bash, então, o que nós temos, temos que alterar a nossa variável, que é o nosso path, podemos ler o que é que temos agora aqui no nosso path, ok, vamos lá, ok, ainda não tem nada lá adicionado, então, o que nós vamos fazer é exportar, export, vamos dizer aqui path, ok, equal, vamos lá, home, estamos a indicar o diretório deste home, temos aqui Robert, que é o user, onde está este ficheiro, certo, e depois vamos dizer a ele que queremos que ele exporte isso para o, path, ok, vamos voltar a ler o path, ok, o Robert já está aqui como um caminho da execução, ok, e agora temos que dar a permissão de execução do IP, ok, vamos lá, temos tudo pronto, para dar certo, e temos aqui o IP já a ser executado, ok, e agora vamos executar aquele bin, a nono, é o nosso user, bin, get info, e, cabo, root, estava vendo que dessa vez, para quem tiver visto, não tivemos aquela informação toda, por quê? Porque nós usamos o primeiro comando, que é o IP, e logo que este IP adressão comando, IP também é executado, então quando ele executou, logo nos trouxe o root, então, o email, vamos lá ver aqui, onde é que estamos, estamos no nosso user, vamos lá voltar, para o root, para o root, e podemos ler o nosso flag, e cabo, estamos lá, e terminamos, vimos que foi um pouco, foi um pouco exaustivo para mim, porque esta máquina, ela tem muitos, muitas, 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 muitas oscilações, a nível da comunicação, na minha rede, acabou me levando um tempo, para gravar, porque cortava muito vídeo, voltava a gravar, cortava, voltava a gravar, mas finalmente terminou, isto para dizer que, esta é uma máquina muito boa, se vocês forem a ver, a nossa sequência de vídeos, fora que eu estés a mostrar, como trabalhar com CTF, mas também o meu foco, não é só mostrar uma solução, é também mostrar, como é que nós podemos, evoluir de uma forma, gradual, resolvendo os CTFs, e assim entendermos, de que olha, uma vulnerabilidade, que nós encontramos hoje, amanhã pode ser explorada, num cenário diferente, uma forma de elevação, de privilégios, pode ser cometido um erro, com um administrador, também aquele mesmo erro, sendo encontrado, num outro sistema, então assim, com mais prática, vocês vão, com mais, com mais, com mais tempo, vocês vão se dando, para praticar, vocês vão notar, que vão adquirindo, mais e mais conhecimentos, e vão tendo, mais domínio, daquele tipo de ataque, e isso vai, deixar muito mais forte, experiente, e assim que vocês, encontrarem, ou estarem, perante alguma situação, pode não ter, de imediato, dizer, olha não, tenho que fazer, assim, mas dizer, não, isto eu já me deparei, com ele, já fiz, e assim, logo você pode, solucionar, esse problema, espero que tenham gostado, muito obrigado, pela vossa atenção, se ainda não está inscrito, no canal, pode se inscrever, partir dos vídeos, na sua comunidade, assim, os outros também, podem, aprender, desses vídeos, que são gratuitos, e essas aulas, serão assim, contínuas, para mim, sempre é uma prática, estar sempre a ensinar, como também, muito bom ver, que vocês, vão progredir, no dia a dia, então, muito obrigado, e até o próximo clique.